Estamos ao vivo. Hoje é a live em que a gente vai comentar sobre O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, esse escritor em inglês do século XIX. Escreveu esse livro que é considerado um dos clássicos do terror, um dos clássicos da literatura gótica. É interessante que essa leitura compõe uma das leituras do meu clube de leitura. Eu queria muito organizar um clube de leitura e organizei o formato de temporada. Então, essa foi a temporada A Aurora Passou, que aconteceu durante seis meses e vai se encerrar agora em dezembro. Tivemos que fazer um pequeno ajuste no calendário. Então, essa é a leitura de outubro, mas a live está só agora. E ainda não está... as pessoas ainda não chegaram, mas eu vou começando. Essa live vai ficar gravada só por uma semana. Vou deixar ela no canal por uma semana e depois vai sumir. Então, vou começar dizendo a edição que eu li. A edição que eu li foi essa aqui, da LPM Pocket, eu li no e-book. Eu não sei se vocês acompanharam, durante o início da quarentena, muitas editoras disponibilizadas também em e-books. Então, foi assim. Não, não é da LPM. É errado, essa é da edição da Record. Está aqui no cantinho, o selo da Record. Então, esse aqui é só realmente o livro. Tem algumas que vêm complementos, ouvi outras obras do autor. Essa tem só o livro, uma brevezinha introdução, que conta que quando o Steve escreveu essa história, aquela novela, né? É curto. Ele estava escrevendo um romance bem mais rico, que ele acreditava que ia ser sua obra mais importante. E no final nem foi. Então, já tem gente assistindo. Boa noite para quem está aí. Se estiverem ouvindo, se estiver tudo certo, sinalizarem no chat. Vou pegar aqui meu caderninho, porque eu sempre tenho algumas anotações para eu poder me orientar na hora de falar. Então, como eu estava dizendo... Oi, Marina! Marina! Como eu estava dizendo, essa é uma novela gótica, publicada em 1886. Ah, que bom que está tudo com áudio, fiquei com medo de não estar ouvindo. Então, ela foi publicada em 1886, no século XIX. E um contexto interessante é que, embora esse livro seja associado muito ao gênero do terror, ele também é considerado ficção científica. E o século XIX foi um dos séculos que as pessoas estavam mais entusiasmadas, mais deslumbadas com a ciência, com potência. Foi o século que se inventou a máquina a vapor, então tinha o navio a vapor, máquinas, a produção industrial, a revolução industrial. Agora estava em ampla escala, com as intensas, se inventou a luz elétrica, o telefone. Então, várias invenções que foram consideradas revolucionárias, e as pessoas estavam muito otimistas que a ciência ia trazer tudo de bom para a sociedade. A gente ia conseguir alcançar a utopia, a gente ia conseguir alcançar a ideia de uma sociedade totalmente perfeita, regida pelo conhecimento da ciência. Então, é interessante que, nesse contexto, em que a ciência é vista como algo que ia trazer muitos bens à sociedade, ia fazer muitas coisas boas pela sociedade, a gente tem aqui uma história em que a descoberta científica, na verdade, acarreta um prejuízo. Então, sim, obviamente, se alguém entrou aqui na live que não é do clube de leitura, vai ter spoiler, a gente vai comentar a obra inteira, incluindo o final da história. Mas é o tipo de livro que eu acho que não tem prejuízo nenhum para você saber o final da história, porque eu já sabia, e eu acho até difícil, porque tem milhares, milhares mesmo de obras que fazem referência ao Médico Monstro, desde realmente adaptações cinematográficas que são consideradas obras-primas do cinema, até eu lembro de desenhos do Pernalonga, que eu assisti com criança, que faziam referência ao Médico Monstro, essa coisa de tomar porção e tudo. Então, é o tipo de livro que o spoiler realmente... Primeiro, é muito difícil você não ter tido spoiler, se você consome cultura pop, tem o filme, série, você já ouviu falar da grande revelação dessa obra, e mesmo que você não tenha ouvido falar, esteja ouvindo agora, eu acredito que não prejudica a leitura, mas foi um exercício interessante, um livro tentando pensar como iria ter sido para as pessoas da época que leram sem saber o que era o final, sem saber o que ia acontecer. Então, esse livro também, essa história também é considerada um livro de ficção científica, porque tem uma explicação ali científica para o que vai acontecer. Claro que as histórias de ficção científica hoje em dia são muito mais detalhadas, tem uma coisa mais rigorosa de explicar tintim por tintim científico de como funcionaria aquilo, mas já é considerado sim as ficções científicas também. Então, como eu disse, o Steve é inglês, e em inglês, que é a língua original dessa história, existe um ditado, eu não conhecia, pesquisando para fazer a live que eu descobri que existe a expressão Jack and Hyde, que é o nome dos dois personagens principais, que é o doutor Jack, Jack, com L no final, que é o médico, e Mr. Hyde, pessoa estranha, misteriosa, que aparece, é o comediato da narrativa. Mas é interessante saber que essa expressão, se você dizer que alguém está sendo Jack and Hyde, quer dizer que a pessoa tem um comportamento moral que varia de acordo com a situação. Então, em determinado contexto, ela vai agir de um jeito, moralmente falando, e em outros contextos, ela vai agir diferente. Então, o próprio nome dos personagens já dava uma pista, com essa expressão linguística do inglês. E a própria palavra Hyde lembra Hyde, disse isso aqui do inglês. Então, são algumas preciosidades linguísticas, digamos assim, algumas curiosidades, que quem lê no original, quem leu em língua inglesa, quando o livro foi escrito, a história foi escrita, teve esse bônus aí, do que a gente leu traduzido. Algumas edições, provavelmente, até devem trazer alguma nota de rodapé, algum comissão inicial. A que eu li, não tem, para comentar esse adendo. Então, eu estava tentando pensar se existe em português alguma expressão equivalente, e a gente não chega a ter um equivalente, porque a gente tem a expressão do pau oco. Mas, eu acho que, pela explicação que eu vi, não cabe 100%, porque a expressão em inglês é a pessoa agir moralmente de um jeito numa situação e agir moralmente de um jeito de outro. E aqui, para a gente, santo do pau oco, tem a contação de que a pessoa sempre está mal, ela só está disfarçando, ela só está fingindo em uma determinada situação. Então, não sei, talvez alguém aí que seja bem mais fluente em inglês do que eu, porque o meu inglês é tipo básico mesmo. Posso me dizer se essas expressões são realmente equivalentes, mas eu fiquei com a impressão que não era tanto, eram próximas, mas não eram tão equivalentes assim. Outra curiosidade interessante, que o livro é de terror, muita gente tem essa impressão de que o livro de terror vai ser uma coisa super assustadora. E não é bem assim, porque os livros de terror do início, do início do gênero literário, terror, eles não são pensadores para o leitor, porque a gente tem essa impressão de que, ah, vou ler um livro de terror e vou ter muito medo. Mas os livros de terror no início eram focados no terror dos personagens. Então, os personagens estão muito aterrorizados, mas a maneira como o livro é escrito, o leitor não chega a ter. assim, eu pelo menos não tive medo. E o que, pelo que o pessoal comentou, lá no grupo do WhatsApp do Clube de Leitura, também o pessoal que leu não sentiu tanto medo, não. Assim, achou leve, realmente, a história. Então, para quem tem medo de ler história de terror, com certeza, esses livros clássicos, eles são mais tranquilos. é uma boa forma de começar, porque muita coisa é subentendida, não é descrito, assim, coisas muito aterrorizadoras, e o terror é mais para o pai que está ali contando. Então, o narrador é que fica aterrorizado, e não o leitor. É mostrar o medo que o narrador sente, e não causar medo em quem está lendo. E uma curiosidade, isso, em edição, é que a ideia dessa história veio de um sonho que o Stevenson teve. Ele teve um sonho em que tinha, assim, tipo, a linha principal da história, né? Que tinha um homem meio esquisito, uma aparência meio estranha, que ele andava pelas ruas desertas, e aí ele toma ação e ficava, assumia a forma de uma pessoa, assim, mais distinta, diferente e tal, e ele acabou desenvolvendo isso e escrevendo a história. Achei interessante. E como eu disse, na época que ele escreveu essa novela, ele estava escrevendo um romance, assim, bem mais extenso, bem mais complexo, que ele acreditava que ia ser a sua principal obra. E no final, uma história que é uma novela, que teve sua premissa vinda de um sonho, acabou sendo o livro pelo qual ele é conhecido. Eu, pelo menos, conheço outras obras dele, né? Agora tem uma outra aqui traduzida no Brasil. Essa é a sua grande obra, a obra que ele é conhecida e é traduzida em vários países. Então, indo para o enredo, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa assim sobre a escrita da história, sobre o autor e quiser colocar aí no chat, fica à vontade, que a gente vai comentando. Uma gola de água. Então, agora entrando realmente no enredo da história. Como eu disse, Oi, Everton, tudo? Ah, que bom que você está gostando. Eu sempre gosto de história de terror, porque, né? Everton faz mestrado e o objeto de estudo é uma história de terror. Era o Drácula, mas acho que mudou para o do Stephen King. Eu também gosto, mas eu confesso que eu demorei a ler livros de terror. Eu li durante muito tempo, eu via muitos filmes, mas eu achava que livros iam me dar muito mais medo, porque, né? Você imagina, isso é mais terrível do que qualquer filme. Mas aí eu superei esse medo. Agora o cemitério, que eu ainda não li, mas dizem que é super bom. Diz o Stephen King, que é um dos livros dele que ele acha mais aterrorizadores, né? Eu ainda também leio. Então, entrando no enredo do Médico e o Monstro, a gente tem um narrador participante nessa história, ou seja, quem conta a história para a gente é um dos personagens que estava envolvido com o que estava acontecendo. E é interessante que, para mim, a literatura inglesa dessa período histórica, para mim, tem sede de narrador participante. Sempre há alguém, para citar um menino, o Sherlock Holmes, a gente tem as histórias que são escritas pelo Watson, que é o assistente dele. Então, sempre de tom de proximidade e, ao mesmo tempo, os recursos meio engraçados para a gente tomar conhecimento de algo, mesmo com a limitação de um narrador participante. Porque um narrador onisciente, não um narrador em terceira pessoa, ele pode saber o que está acontecendo com todo mundo, mas o narrador que é personagem, ele dá ação de que ele só pode contar o que aquele personagem vivenciou. Então, para uma história que funciona bem, porque aí a gente lida com o desconhecido realmente. Então, o narrador participante, eu nem disse o nome, é um narrador chamado Gabriel John Utterson. Ele que começa contando a história, ele que conta até o final. Então, a gente pode sempre estar com aquela experiência de desconhecido intensa, porque, como ele é um narrador participante, ele é um personagem que está participando da história e ele, de fato, não sabe o que está acontecendo, a gente também não sabe. Eu sabia porque eu sabia o final da história, mas, mesmo assim, eu não sabia os detalhes, como ia ser. E é interessante que ele vai por caminhos lógicos diferentes, à medida das informações que ele vai tendo. Então, foi interessante fazer o exercício de pensar se eu não soubesse o final dessa história, só com o que a história está me dando, o que é que eu pensaria que está acontecendo. E foi bem interessante fazer isso, porque no começo tem todo um mistério, ele vai tendo as informações bem aos poucos, coisas estranhas. Então, a história começa com ele conversando com um parente dele, um primo, eu acho, que é meu amigo também, que chama Richard Enfield. E eles estão lá conversando e esse Richard conta que encontrou uma figura extremamente desagradável, que tratou mal uma criança e tal, ficou todo mundo indignado, que era o Mr. Hyde. E esse assunto veio à tona porque o Mr. Hyde, para a Câmara de Todo Mundo, dá um chefe assinado com o nome do Dr. Jekyll, que é um dos amigos do Uterson. E ele fica, nossa, e o Dr. Jekyll se relacionando com esse tipo de gente, coisa estranha. Passa-se um tempo e aí o Dr. Jekyll escreve um testamento super estranho e entrega para o Uterson. E aí você fica com aquela, qual é a relação do Dr. Jekyll com esse tal de Mr. Hyde, esse testamento todo estranho. E pelas pistas que dá, você vai pensar que ele talvez seja um filho mardo, alguma coisa assim, ou que tenha alguma informação dele, posso estar fazendo a chantagem, tentando se aproveitar. Depois você vai ver que não é bem assim, mas as pistas no início da história vão por esse caminho. Nisso, além desse mistério todo sobre quem de fato é esse Mr. Hyde, qual é a relação dele com o Dr. Jekyll, a gente vai tendo toda aquela ambientação maravilhosa, de, primeiro, ambientes extremamente noturnos, poucas são as cenas que ocorrem durante o dia. A maioria das cenas são durante a noite. Muitas cenas são fechadas, estão em salas de jantar, e quando elas são em ambientes abertos, como ruas, sempre é colocado de maneira que a rua está escura, a rua está deserta, então vai dando aquela ambientação, o ambiente da história vai sendo construído com, para mim, ficou essa coisa de escuro e até de sujo, porque fala das ruas, e o laboratório do Dr. Jekyll, onde ele faz os experimentos, ele mora numa boaquina, ele é um médico da alta sociedade, prestigiado, a maneira como ele é descrito passa a uma ideia realmente de uma coisa meio montada, meio suja, então você já fica com esse desconforto da ambientação, de uma coisa meio esquisita, meio escura, meio suja, meio desorganizada, cita-se outros personagens que compõem essa alta sociedade, que faz esse grupinho de índices, que são médicos, advogados e tal, mas assim, os personagens são realmente, os outros são secundários, o principal mesmo são o Utterson, o Dr. Jekyll e o Miriam, e talvez até o criado lá do Dr. Jekyll, que ele aparece bastante, e ele tem um papel que é relativamente relevante, mas o resto dos personagens são bem secundários, aparecem realmente só para estabelecer diálogo e fazer com que a história ela passe. Depois que fica rolando esse mistério, aconteceu um assassinato de um político, eu não lembro agora, eu não chego a notar, se ele é senador, e por causa do assassinato desse político, algumas evidências levam ao Mr. Hyde e a coisa vai ficando mais estranha, porque o Dr. Jekyll disse que não vai mais vê-lo, tem uma conversa lá estranha com o Utterson, e aí a gente já vai vendo para ver que realmente é uma coisa tão simples assim, mas é engraçado que o Utterson sempre vai na linha do racional, então quem tem spoiler fica estranhando, e aqui a gente já vai tendo algumas configurações, alguns perfis, o Dr. Utterson é tipo as pessoas normais que vão seguir um caminho lógico, tentarem pensar explicações racionais, tanto é que quando tem uma hora lá que a letra do Dr. Hyde e do Dr. coincidem, ele acha que é pior a letra do outro, estava imitando a letra do outro, mas é importante ver que sempre que o Dr. Jekyll é descrito, nesses momentos em que ele se demonstra estar desequilibrado, descontrolado, meio fora de si, ele sempre é descrito com coisas que fazem a gente formar uma imagem mental dele como um homem muito rico, um homem rezador, um homem apessoado, de boa aparência, embora eles não sejam jovens, os pessoas da história, ele é descrito como uma pessoa de um bom porte físico e também ele é tido como uma boa pessoa pelos colegas, menciona-se que ele é religioso, que ele ajuda outras pessoas, então, assim, aquele homem de bem. Já o Mr. Hyde, ele sempre é descrito, junto da descrição ou de qualquer pessoa que comenta que encontrou com ele, sempre tem algum comentário que a presença dele era desagradável, que ele tinha uma aparência meio estranha, que a pessoa se sentia mal na presença dele, só que não tem uma, assim, embora se descreva, né, que ele é meio curvado, meio esquisito, assim, o foco da disco Mr. Hyde não está na pessoa dele, e sim no desconforto que ele gera nas pessoas, e aqui volta para aquilo de que o terror mais clássico, né, os primeiros histórios de terror, elas são focadas no terror que os personagens sentem. Se fosse um livro hoje em dia, a presença teria descrito, assim, tipo o Tintin do Hyde para a gente ler, para nós leitores ficarmos, assim, incomodados, mas não há tanta descrição dele, se descreve mais o desconforto que as pessoas sentem, aquele, o medo, a antipatia, né, então ele desperta nas pessoas os sentimentos, assim, nada agradáveis. E aí, à medida que a história avança, a gente descobre que o doutor, vou dizer aqui, o de sexto final para a gente conversar um pouquinho alguns pontos de análise, que eu estou mais interessada em saber a opinião dele. O doutor Jack, ele criou uma poção para separar duas pulsões, digamos assim, dois lados dele, que segundo ele, conviviam desde o início. Ele tinha um lado que seria um lado mal, que teria o impulso de dar vazão a todos os seus sentimentos e buscar se satisfazer todos os seus impulsos e desejos sem se importar com as outras pessoas, né, embora não tenha, assim, uma mutação sexual muito clara, mas fica subentendido que não só impulsos de violência, né, de bater em quem ele se estressa e ter raiva, mas também de impulsos sexuais, mas isso até porque a gente está falando da terra vitoriana, então, óbvio que não é verdadeiro, basicamente levemente subentendido que também tinha alguma coisa nesse sentido. E no doutor Jack também tinha, né, desde a infância, esse impulso, assim, de ser reconhecido, de fazer as coisas corretamente, buscar prestígio na sociedade. Então, ele disse que viveu a vida inteira com os lados dele, onde quando ele atendia a satisfação de um lado, o outro sofria e vice-versa. Então, ele sempre se, estava de alguma forma incomodado, sempre ele estava de alguma forma insatisfeito, ele nunca podia ter a satisfação plena, porque quando ele fazia algo bom, o seu lado mal estava incomodado, e quando ele fazia algo mal, o seu lado bom estava incomodado. Então, ele decidiu criar uma poção para criar uma espécie de cisão, hoje em dia a gente usaria um termo técnico de dupla personalidade, ele queria criar uma cisão de modo que houvesse momentos em que operasse só o lado bom e momentos em que operasse só o ruim. Então, ele se livraria desse desconforto que ele sentia e aí ele podia alternar entre um e outro, estando satisfeito sempre na sua vida. E ele faz isso, ele consegue criar uma poção, no final a gente descobre que ele comprou, tem muita descrição de produto químico e tal o nome exatamente do químico, mas uma espécie de sal de lá, que ele usou a poção e aí a poção fica roxa, depois fica verde e aí ele toma. Bem como a gente tem a representação interessante que a gente lê e acha um pouco clichê, mas a gente tem que lembrar que na verdade o clichê é para a gente porque a gente já viu várias vezes se referindo a essa. Então, quando aquilo foi criado, era uma coisa original, essa coisa de misturar coisas e aí borbulha e ferve e muda de cor e são principalmente ações de cores estranhas, verde, florescente. Só que aí depois de um tempo uma série de tretas entre o Dr. Jack e o Mr. Hyde ele não consegue mais reproduzir a poção e é quando chega o momento máximo do conflito para ele, mas a gente só descobre depois porque como o narrador é personagem a gente está acontecendo o clímax da história, acontece o desfecho da história para o Dr. Jack mas o Tesson está tentando falar quando ele entra no laboratório o doutor na verdade ele vê o Mr. Hyde ele vê o Mr. Hyde morto e fica procurando o Dr. Jack e não encontra e aí encontra uma carta em que ele explica tudo e aí depois que aconteceu o desfecho para o personagem é que a gente enquanto leitor vai ter acesso ao desfecho de fato porque a gente está acompanhando o nosso narrador que é o Mr. Utterson então fiquei pensando assim caramba mas aí vamos para alguns pontos que eu queria conversar com vocês ele falou que tipo ah não a ideia em si no começo era boa mas depois começou a dar errado então lá no relato meio que tem essa ideia de que a princípio era uma ideia boa inocente só que depois começou a dar errado primeiro porque o Mr. Hyde ele era mais fraquinho corcunda aparência feia porque segundo a análise lá do Dr. Jack seu lado bom era muito mais estimulado do lado mal então seu lado mal era mais fraco mas à medida que ele foi alternando entre um e outro o Mr. Hyde foi ganhando força e ficando mais forte outra coisa também que aconteceu que acho que é interessante de analisar é que quando ele já estava vivendo assim há muito tempo essa vida dupla entre Mr. Hyde e Dr. Jack acontece o assassinato lá do político em que o político paga ele pelo Hyde insulta ele e aí ele bate no político e acaba espancando a morte então é uma é um assassinato que ele não só não é premeditado como ele é muito proporcional a pessoa só disse um desaforo para ele e ele acaba espancando incontrolavelmente o homem até que ele morre e quando a polícia já está atrás de lado o Mr. Hyde que o Dr. Jack disse que não vai mais ter nenhum contato com ele que ele não vai mais aparecer então a gente que viu spoiler que era poção meio que entende que ele não vai mais tomar poção sim também quando ele vira Mr. Hyde ele fica mais forte né mas tipo mais jovem também então a gente entende que ele não vai mais tomar poção mas a motivação que ele dá naquele momento é muito tipo gente esse homem não era bom porque ele estava na versão lá do Dr. Jack só que o que que ele diz ele diz assim ah eu estou com muito medo de que meu nome seja associado a essa toda e aí eu vou perder a minha reputação então vejam que mesmo quando ele está no lado bom dele ele ainda tem um argumento egoísta tipo ele não pensa se o inocente morreu porque eu deixei isso acontecendo ah e se descobrirem que eu tenho relação com o Mr. Hyde como a pessoa que foi morta é uma pessoa extremamente importante né e estava se investigando a polícia estava empenhada e achar o culpado e já tinha uma pista no Mr. Hyde eu posso ter meu nome misturado nessa história nesse escândalo vou perder o meu prestígio claro que para quem não sabia né o que era de sexta história você fica assim ah tá tudo bem mas quando você sabe que ele foi ele mesmo que fez tudo aquilo e o que faz ele se sentir preocupado e o que faz ele tomar a decisão de não tomar mais a poção não é que ele está colocando a vida de inocentes em risco é que ele pode perder a reputação dele como Dr. Jekyll eu fico assim mesmo quando ele é bom ele é muito escroto eu achei ele muito egoísta eu não sei vocês assim então eu não consegui ter nenhuma empatia com Dr. Jekyll eu não sei vocês não no momento lá que fala de todo o sofrimento dele e ele está lá em conflito eu não consegui ter pena achei foi pouco achei merecido depois eu quero saber de vocês o que é que vocês acharam porque o momento em que ele está trancado no laboratório o criado dele procura o Mr. Utterson para ele está preocupado para ele intervir para ele fazer alguma coisa e depois quando a gente sabe desses dias finais em que vê que o Mr. Hyde está tendo mais força e que ele não tem mais controle sobre se transformar ou não em Dr. Jekyll que ele está agora permanentemente sobre a aparência de Mr. Hyde ele fica em desespero procurando lá encontrar o sal de novo para fazer o que ele tinha comprado e aí ele descobre que na verdade aquele também estava contaminado com alguma substância desconhecida que foi o que fez de fato a porção funcionar e que agora ele está pegando amostras puras do sal e não está dando certo e ele vive toda aquela agonia e mesmo assim eu não consegui ter empatia eu achei foi pouco depois eu quero saber de vocês o que vocês acharam se vocês ficaram com pena dele ou se não desfecho dele porque ele disse que nunca mais vai virar o Mr. Hyde mas depois de um tempo ele vai tomar a porção de novo e é por isso que o Mr. Hyde vai ganhando força o fato dele depois virar o Mr. Hyde depois ele volta com a ciência de Dr. Jack mas a aparência dele agora é permanentemente de Mr. Hyde me lembrou muito o retrato de Dorian Gray que eu não sei se vocês já leram essa história mas é uma história que tem essa mesma relação que os pecados os erros o mal que a gente faz ele se reflete em nossa aparência que à medida que a gente vai fazendo coisas más a gente vai tendo marcas físicas da realidade que a gente pratica então no médico o monstro isso é levado ao extremo tanto é que eles trocam de aparências e as pessoas realmente não relacionam a aparência de um com o outro e mesmo depois do assassinato ele voltar ainda a assumir a forma do Mr. Hyde com que a aparência dele passe permanentemente a do Mr. Hyde porque você vê se o lado bom dele diante de tudo isso e mesmo com essa motivação egoísta de não não querer perder a sua reputação ainda assume o ritmo tomar a poção de novo de voltar para a forma de Mr. Hyde de novo ou seja podendo matar outras pessoas inocentes então mesmo o lado bom dele já não era tão bom assim porque mesmo por motivações egoístas ele ainda assume o risco de colocar a vida de pessoas em risco e ele escreve lá na carta que fez coisas horríveis as quais ele não vai nem contar como eu disse é porque também a gente está num período da vitoriana que é uma época em que o puritanismo era muito forte o puritanismo a gente às vezes usa essa expressão sem saber de fato a origem porque os puritanos eram uma linha do protestantismo que é assim tipo dor ao extremo então tudo tinham muitos tabus sobre corpo sexo e sobre assuntos que deveriam ser falados então tudo era íntimo então nada você podia comentar então a gente está aí no auge do crime então óbvio que no livro não ia ter nenhuma descrição assim de nada é muito acentuado até de violência mesmo quando alguma cena remete à violência ela é descrita assim de maneira que é mais subentendido do que de fato descrições visitas depois eu vou colocar ali no chat o que vocês acharam esses pontos é outro ponto outra obra que eu fiquei pensando que eu relacionei muito com essa leitura até porque eu tinha visto há pouco tempo foi o Psicopata Americano é o filme eu não li o livro me refiro ao filme sim eu não falei o porquê do Retra de Dorian Gray e no Retra de Dorian Gray vai um spoiler não sei se vocês já leram mas o Retra de Dorian ele é lindo belíssimo e ele não quer envelhecer porque ele não quer perder a beleza dele e aí ele meio que troca a alma dele vai para um quadro que fizeram dele e aí ele é muito escroto a vida inteira só que ele continua belíssimo e quem envelhece vai tendo as marcas dessa maldade é o quadro então o quadro é que é feio e rugado e mal feio e já vai ficando deformado e ele fisicamente continua belíssimo então também tem ação entre a aparência da pessoa e o mal que ela pratica já o Psicopata Americano eu vi muito assim essas pessoas da alta sociedade o personagem da Psicopata Americano é até aquele Christian Bale quando ele é bem novinho e ele é belíssimo tipo ele é lindo é engraçado que o filme é dos anos 2000 então assim a roupa parece um pouco estranha para a gente mas assim colocando no contexto tipo o homem vestido tudo maravilhoso e ruim tem uma coisa no final do filme que fica meio aberto a interpretação que você dá para a história mas interpreta de um jeito ou de outro esse eu não vou dar spoiler interpretando de um jeito ou de outro do filme você fica pensando assim meu Deus às vezes a pessoa aparenta ser como o Dr. Jekyll uma pessoa bonita uma pessoa boa uma pessoa inteligente e por toda essa aparência muita coisa podre muita coisa escrota e até eu vou comentar mais na análise mas antes eu quero comentar de outra coisa eu volto já nesse negócio da relação com um psicópata americano mas antes o livro passado que a gente leu no clube de leitura foi o Morro dos Ventes e a sensação que eu fiquei até comentei na laje do Morro dos Ventes é que aquele livro era um estudo sobre a maldade humana um estudo sobre se de fato passe mal ou é a educação que a gente recebe as experiências de vida que fazem com que a gente faça mal e a meu ver na opinião da autora a gente nasce mal tem gente que nasce ruim tem gente que nasce boa e não se apesar da criação e tem gente que nasce boa mas pelo contexto pode ser levada a ser mal ou levada a ser bom então para a autora existem esses três tipos de pessoas deixa eu ver aqui o que o Marinho escreveu isso que você falou das marcas me lembrou o retrato de Dorian Gray pois é também me lembrou quando eu li que ele no finalzinho já quando vai falando que ele ficou com a forma do mistério me lembrou demais eu li o retrato de Dorian Gray faz muito tempo eu li era adolescente então não lembro assim de muitos detalhes mas como esse é um aspecto levante da obra e perpassar a obra inteira eu ainda lembro bem disso e aí como eu estava falando do Morro dos Entos e Vantes eu fiquei com essa impressão da obra que para autores existem esses três tipos de pessoas existem as que são ruins independente do contexto que são boas independente e existem aquelas que são boas mas que dependentes vão pender para um lado ou para o outro já nesse livro aqui eu fiquei dessa história depois que eu li eu fiquei assim caramba a grande refutação do Rousseau porque o Rousseau aquele filósofo super conhecido tem aquela ideia que o homem nasce em uma tábula rasa o homem nasce bom nasce puro e as experiências de sociedade que vão fazendo o homem romper e o homem virar mal então o homem nasce bom e a sociedade rompe e não é essa visão do Stevenson pelo menos nessa obra eu não li as obras todas dele só li essa posso falar dele como um todo mas nesse livro aqui o homem nasce mal aí a gente vai para aquela frase também super famosa de um não sei nem se ele é filósofo talvez seja um político que se chama Plauto que é o lobo é o lobo o homem é o lobo o homem é o lobo do homem o homem é o lobo então também é uma frase super famosa já apareceu em filme em desenho em música em outros livros e aqui é assim porque o que é que faz esse lado mal do doutor Jekyll ter algum freio é a sociedade é o fato dele querer ter reconhecimento ter prestígio ter amigos e ele sabe que para ter essas coisas ele não pode ser mal como ele deseja ser então ele escondendo esse lado dele vai cerceando e depois ele ainda quando ele está nessa vida dupla entre o doutor Jekyll entre o doutor Jekyll e o Mr. Hyde ele ainda tem um freio por isso eu não posso comprometer a minha reputação então nesse caso aqui o homem é mal e a sociedade é o freio que segura a maldade desse homem então não tem nada de homem não aceita aqui na verdade na visão dessa história a sociedade acaba uma uma trava uma limitação tanto pelas suas leis quanto pelas suas convenções não só no sentido da sociedade enquanto existe ah é uma polícia um juiz que vai aprender a julgar mas as convenções mesmo se você quer estar inserido na sociedade e fazer parte dela e ter prestígio dentro dela você precisa seguir determinadas convenções né e para isso você precisa estar dentro de um determinado padrão de comportamento claro que existem margens né existe uma certa liberta flexibilidade mas você não pode você não pode bater em criancinhas na rua você não pode espancar até a morte porque a pessoa lhe disse um desaforo então existe ali um caminho que acaba que as regras da sociedade são civilizatórias né para esse homem e eu acho interessante não sei eu acho que eu concordo mais com com o Steven não sei vocês me digam aí qual é a linha que vocês tendem a achar mais razoável assim estar mais próximo da idade né se o homem nasce bom e a sociedade que vai ensinando ele a ser mal o corrompendo ou se o homem nasce com impulsos maus e a sociedade que vai civilizando ele né então o homem nasce lobo do homem pronto a passar por cima de qualquer coisa para conseguir aquilo que deseja né para como o Mr. Hyde né para ter dar vazão a todos os seus impulsos e desejos e ser satisfeito nisso né e é só a sociedade que vai é tolhindo isso porque se a gente fala num termo mais abstrato meio que é isso né você precisa cercear um pouco os indivíduos para que outros indivíduos tenham o seu direito garantido né é deixei meu caderninho vocês podem comentando aí deixa eu ver mais alguma coisa que eu quero comentar ah aí o que eu tinha dito lá eu também vou citar mais para a Emily Bronte né que tipo tem as duas coisas é que é interessante né que a acaba que a Emily abarca uma comparação maior do que esses outros livros que a gente está lendo porque lá a gente tem duas coisas né tem tanto gente agora esqueci tem a Caterine e o Redcliffe né aí tem a Ellen né que seriam as pessoas que são más porque nasceram mais tipo não importa aí tem a Ellen que é boa apesar de tudo e tem o o irmão da Caterine agora esqueci o nome e o filho dele né que que tipo vão conforme quem conhecendo eles no momento né então acaba que na obra dela tem mais a complexidade maior é sim eu que eu estava falei antes né quando eu falei do psicopata americano que eu pensei nessa obra né é porque assim dependente da sua opinião política né se você é de esquerda de direita se você é super comunista se você é ultra liberal quando você se depara com alguém muito mais rico que você isso lhe gera escândalo um momento é claro que vão ter pessoas que vão olhar para o que sei lá um macbook e já vão dizer rico né tem um carro rico porque aquilo está muito acima das posses de algumas pessoas ainda mais que a gente vive no mundo que tem muita desigualdade particularmente no Brasil a gente tem mais desigualdade do que em outros países é mas sempre existe aquelas pessoas pensar nas pessoas realmente tipo bilionárias pessoas que sei lá que 100 mil dólares ela é como 100 reais é para nada quase nada dinheiro que não oferece tipo a riqueza ela sempre escandaliza um pouco a gente não importa seus ideais políticos né talvez você não se esqueça da pessoa ter um helicóptero sei lá de ter uma mansão mas quando você vê gente assim muito muito mais rica que você né pensar assim nos grandes bilionários do mundo são pessoas que tem mais riqueza do que países inteiros então vamos falar de gente assim muito rica que vai escandalizar o mundo né não é só quem tem sei lá três casas e aí a gente escandaliza é porque que a riqueza escandaliza né eu fiquei tem a ver com com essa obra eu fiquei pensando assim porque a riqueza ela já passa para a gente essa sensação de impunidade porque a gente pensa não se essa pessoa for muito rica não é uma pessoa que tem dinheiro de comprar um país ela pode comprar o país e fazer o que ela quiser então a riqueza ela já passa a sensação de impunidade e a gente tem esse sentimento de que se o ser humano tiver a chance de impunir ele vai agir mal a gente não pensa que ah se não se seus atos não tivessem nenhuma consequência você ia agir bem não a gente sempre pensa que se você tiver a chance de fazer algo sem ninguém saber se você tiver a chance de fazer algo e depois não sofrer nenhuma consequência sobre isso você vai fazer algo mal e é por isso que a riqueza escandaliza porque a gente vai supor que quem tem muito dinheiro poderia passar impune em muitas situações logo essa pessoa provavelmente vai agir mal em algum momento vai agir mal em algum contexto e não estou me excluindo não eu penso isso também e essa história fala muito disso porque assim fala muito disso na minha visão na minha leitura porque foi isso que o doutor Jack eu quis fazer ele quis ter a oportunidade de agir porque ele criou outra personalidade assim era ele ele podia ter assumido mesmo ele assumiu outro nome ele alugou uma casa contratou uma criada abriu uma conta no banco circulava em determinados ambientes para criar uma personalidade totalmente independente da dele e que se acontecesse qualquer coisa seria o Mr. High o responsabilizado e ele poderia continuar vivendo sua vida impunemente livre de toda consequência de qualquer maldade que ele venha fazer Marília disse que a gente tem hoje de pessoas que fazem a gente ter certeza da impunidade e isso a gente pensa assim no nível macro mas isso também se aplica no nível no nível micro né assim tipo de ações individuais que aquela coisa que tipo sempre falam no Brasil eu não gosto que falem isso porque eu não acho que isso é só no Brasil mas aquela coisa assim de tipo se você pode trapacear em alguma coisa numa prova no troco você vai fazer as pessoas falam parece que só isso acontece só no Brasil as pessoas trapaceiam só as pessoas dão o jeitinho brasileiro o que não é verdade o que não é verdade em absoluto isso existe onde existem seres humanos onde o que existe muitas vezes é que em outras sociedades essa regulação externa essa regulação da lei né e da sociedade ela é muito mais rígida ou muito mais eficaz do que aqui então acaba que a gente não vê tanto às vezes em outros lugares não é porque as pessoas de lá são melhores do que nós né nós somos seres horríveis é só porque lá tem masculins fiscalização ou é menos menos aceito no sentido não de que as pessoas não vão fazer mas de que as pessoas vão contar que também a gente conta né tem um conhecido fale com ele ele vai dar um jeitinho pra você né e em outros países as pessoas fazem isso também só que elas não vão contar né elas vão esconder com vergonha né então a impunidade realmente é uma coisinha assim que acaba cúmplice da maldade né porque quando a gente sabe que nós atingamos sequências a gente tende a usar essas oportunidades normalmente dá pra fazer coisas boas né e isso a gente ir no lugar o tempo inteiro né o que muda é como a gente fica sabendo né dessa maldade ou não então outra coisa que eu fiquei pensando lá do Mr. Hyde né que ele fez isso pra ficar impune e que ele podia tipo ele era uma pessoa inteligente ele usava a inteligência dele e o dinheiro dele os recursos dele pra fazer uma coisa sei lá doença achar a cura do câncer não sei se nessa época claro que já tinha câncer né mas eu acho que não era uma coisa assim tão como é hoje em dia a gente tem a cura de várias doenças que na época não tinham né ou cura ou tratamento né que dá qualidade de vida mas ele podia ter usado a inteligência dele tipo o cara criou essa poção ele podia ter criado tantas coisas mas veja que o impulso dele como eu disse o lado pra mim já nem era tão bom porque nessa visão a visão de homem nessa obra que o homem é mau porque mesmo quando ele era bom os impulsos dele já eram meio egoístas e meio escrotos porque ele podia ter criado qualquer coisa e ele escutou uma poção pra que ele sinta satisfação pra que ele possa vivenciar na plenitude a satisfação tanto de ser bom quanto de ser mal né e aí me digam mais o que vocês acham eu já tô nas minhas impressões finais os pontos principais de análise que eu fiquei pensando pra essa história foram esses queria saber de vocês se vocês pensaram associaram com outras obras também né tem a Isabela que faz parte do clube de leitura ela sempre traz umas referências de música né eu disse a ela que ela queria ser a responsável por fazer isso porque ela conhece muita música ela sempre dizem toca se alguma música que tá relacionada com com a obra que a gente leu de música eu sou mais difícil né eu sou mais de relacionar como eu desrelacionei com o Dorian Gray com esses esses filósofos com outras obras e com o filme do psicopata americano mas nesse sentido de às vezes é eu acho o psicopata americano Christian Gray não romantizado né eu não vi os filmes do 50 tons de cinza nem li mas acho que meio que todo mundo sabe né o essencial da história lá que é um cara meio masoquista e aí se apaixona pela menina e tal só que assim né gente não pode nem ler nem ver filha também com uma visão muito romantizada do que seria esse relacionamento então o psicopata americano é tipo isso é um cara muito gato muito rico só que nem é um pouco romantizado inclusive é classificado filme de suspense terror mas eu acho ele meio mais leve assim quem tem medo acho que dá pra assistir tem algumas coisas assim de assassinato e tal mas ele não é muito explícito assim realmente não mostra então não é aquele tipo de terror que é feito pra dar medo na pessoa terror porque trata de um que é que é assim mais sensível inclusive eu tava vendo sobre o livro e esse é o tipo de história que eu vou ver o filme e não vou ver o livro porque o livro é muito pesado o psicopata americano assim disparado porque no livro descreve tudo descreve porque né no filme tem toda aquela o recurso estético né de trabalhar o audiovisual né então tem transições assim de cenas a cana faz assim e tal e tem morte que você entende o que aconteceu sem necessário mostrar de maneira muito explícita tem mais sangue assim mas não fica mostrando muita coisa agora diz que no livro sim no livro é tudo tanto de coisa de violência violências de todo tipo digamos assim física sexual assassinato então tipo o livro eu não vou ler porque embora eu goste muito de história de terror e tal principalmente história de terror com elemento fantástico assim alma peinada mas explícito eu não gosto porque eu acho que é um desconforto de necessário até que tem assim as vezes faz parte do estilo do diretor tudo também gera um pouco de desconforto acredito que faz parte do gênero mas quando o foco da história de terror é descrição de coisa assim aí eu não curto muito então eu evito tanto o filme principalmente o livro então é isso gente os comentários eu estava aqui conversando né esperando os comentários acredito que é isso só para finalizar assim aqui é o desradinho finalizar para cima finalizar para mim deu uma leve congelada aqui na minha imagem mas eu acho que já voltou já está chegando em uma hora mais ou menos do tempo da nossa live então disso tudo eu também lembrei de associar muito essa leitura principalmente quando eu estava fazendo o roteiro da live ele é muito difícil de escrever o Chester porque ele também ele escreveu ficção mas ele também escreveu muitos ensaios ele escrevia também em jornal eu gosto muito do Chester ele é engraçadíssimo divertidíssimo e ao mesmo tempo muito profundo e muito reflexivo nos comentários que ele faz e ele tem uma frase que diz assim nenhum homem é de fato bom enquanto não souber o quão mal ele é ou poderia ser vou dizer nenhum homem é do bom enquanto não souber o quão mal ele é ou poderia ser e se a gente parar para pensar é verdade porque como eu estava falando lá do doutor Jack todos nós temos talentos todos nós temos as nossas aptidões aquilo que a gente é realmente bom sabe aquilo que a gente faz bem mesmo e a gente pode colocar esse nosso talento essas nossas qualidades a serviço de qualquer coisa então amanhã é eleição amanhã é 15 de novembro eleição a democracia e às vezes eu fico olhando assim eu acho que é um consenso que todo mundo vai dizer que não gosta muito de política não gosta de político que político é tudo safado etc etc isso aí também é lugar comum mas se a gente conseguir olhar para a política com um certo distanciamento principalmente para grandes figuras políticas assim é da atualidade e a gente começar a olhar para elas assim tipo experimentos científicos assim no microscópio a gente vai conseguir perceber que essas pessoas que ganham notariedade política por mais que a gente não goste delas elas têm aptidões e elas têm talentos só que aqui elas estão prestando que serviço elas estão prestando com essas aptidões que elas têm né pra que tá servindo essa habilidade né como o doutor Jekyll ele tinha uma inteligência ele tinha riqueza ele podia ficar isso a serviço de tantas e olha o que ele fez né com a vida dele a impunidade né e principalmente a riqueza atrelada com mau caráter gera impunidade mas uma hora conta também né então falando em termos individuais uma hora conta chega pra todo mundo vai chegar né nem que seja na hora de morrer todo mundo vai morrer não existe a pessoa que vai ser imortal mas é importante a gente pensar que isso não é eles tipo eles que são maus né eles que são contidos mas que cada um de nós a gente tem um potencial de ser uma pessoa ruim e a gente tem um potencial também de ser uma pessoa até uma pessoa benquista na sociedade mas de usar nossos talentos nossas características nossa personalidade a serviço de algo que não é bom a serviço de algo que vai reverberar na sociedade de uma maneira que não é positiva então essa frase eu procuro sempre porque é claro que todo mundo faz uma opinião boa de si mesmo o doutor com certeza ele se achava uma pessoa maravilhosa então a gente sempre vai fazer uma opinião boa de si mesmo mas eu acho que uma boa forma da gente sempre um senso de responsabilidade um senso de realidade na hora de se avaliar a si mesmo é pensar o que as suas ações reverberam na sociedade o que é que as suas ações trazem para os outros porque seja o critério só baseado em você mesmo corre o risco de você se confundir se equivocar então só quando você entende o efeito das suas ações à sua volta as pessoas que lhe cercam enxergar mesmo até dar um senso de responsabilidade diferente tipo com o seu trabalho as pessoas que lhe cercam no seu trabalho eu sei que aqui tem gente que é professor então além dos seus colegas de trabalho tem os seus alunos então qual o efeito da sua vida dessas pessoas qual o efeito do seu trabalho para os seus familiares para os seus amigos as suas ações os talentos que você tem aquilo que você faz bem o que é que isso tem contribuído à sua volta sim você vai ter uma boa medida se você é uma pessoa ou não porque eu acho que o doutor Jack começou a ser mal quando ele começou a ser egoísta ele se via dividido mas quando ele tomou a decisão cravada de ser egoísta de fazer colocar em si o dinheiro o tempo dele isso de um interesse que era só dele tudo começou a ir errado e depois ele teve aquela morte tão triste tão trágica então acho que quanto a gente conseguir ter esse senso atividade esse senso de de pertencimento às pessoas à nossa volta a gente não vai estar vai estar longe do nosso Mr. Hyde a gente vai estar seguro do Mr. Hyde que habita dentro de nós porque a gente vai estar resguardado e aí isso é para a gente também não cair no lucro de estar sempre a serviço dos parâmetros da sociedade a sociedade ela é civilizatória eu acredito nisso que é importante existir a sociedade com suas regras sociais mas a gente não pode estar lá enquanto indivíduo para estar a serviço dessa sociedade a gente tem que marcar a nossa individualidade para construir uma sociedade cada vez melhor cada vez mais justa que cada vez mais respeita o direito das outras pessoas diferentes de mim então não é você se diluir na sociedade o que ela diz que tem que fazer é você se sentir como parte dela e sendo membro dessa comunidade trabalhar para que ela seja construída seja cada vez reformulada e reconstruída de uma maneira que ela arreste sempre cada vez mais justa e aí passa também pelo escândalo da riqueza passa pela questão da maldade da bondade passa a questão até do interesse social de cada profissão como cada profissão contribui ou pode atravessar essa evolução da sociedade porque não é a questão de que tais profissões contribuem tais profissões são dispensáveis todas são úteis mas é o que cada profissional dentro da sua área vai fazer o que cada pessoa do seu campo de atuação vai fazer é o que de fato vai fazer a diferença então eu inclusive nem vou votar amanhã vou justificar porque eu mudei de cidade mas não transferi meu título mas eu fico assim um pouco assim eu já fui muito interessante hoje em dia eu me informo eu procuro não me informar eu fujo das vezes mas eu fico triste de ver que o debate político de modo geral ele está muito limitado muito reduzido ao que ele não deveria ser a gente deveria pensar em termos mais amplos mais a longo prazo menos centrados no nosso umbigo então acho que é isso também que me afasta mas não vamos desanimar o dormir e vir está sendo assim um ano óbvio como eu disse eu escolhi na minha vida ser otimista e eu estou aqui o nome daqui do canal é dias radiantes para a gente ficar não que todos os meus dias sejam radiantes é o que eu desejo é o que eu procuro fazer com a minha vida com o meu trabalho então a literatura para mim também está a serviço disso é uma forma é uma forma da gente crescer enquanto pessoa através das leituras e essa leitura para mim do monstro trouxe muitas reflexões é um livro curtinho divertido você pode ir para se divertir o médico e o monstro mas como toda boa literatura pode divertir mas também pode fazer refletir então se vocês tiverem mais algum comentário fique à vontade para deixar aí no chat agora estamos realmente nos minutos finais eu quero deixar um abraço para todo mundo que está aqui na live muito obrigado quem comentou que eu posso ver o nome é um beijo para a Marinha e para a Everton eu sei que as pessoas online mas como não comentou eu não consigo ver o nome só aparece do total de pessoas na live mas o nome não aparece então um beijo também para quem está aí e não comentou a live eu não ia ficar salva mas eu sei que pessoas do clube não assistiram então vou deixar salva por sete dias vai ficar salva a partir de hoje e até próximo sábado próximo sábado eu tiro do canal então mais uma vez muito obrigada a todo mundo que assistiu obrigada Marinha pela participação no chat amanhã um bom domingo para todos boa eleição para todo mundo a gente vai ler agora no clube de leitura Macbeth do Shakespeare que é uma peça muito legal eu já leio eu releio com muita alegria a live eu não tenho certeza da data mas vai ser em dezembro eu posso olhar agora deixa eu olhar que eu já fico já fico o aviso aqui no final dessa live novembro dezembro dezembro porque amanhã eleição eu moro na cidade então se eu fosse fazer essa live amanhã ia estar uma zoada fogos carro de som então foi hoje mas a live vai ser a live de Macbeth dia 12 de dezembro domingo geralmente é a tarde tá então geralmente é às 14h30 não tô confirmado porque eu sempre confirmo com o pessoal do grupo de leitura mas já podem ficar ligado eu vou deixar a live agendada quanto a excedência se quiser assistir aqui pelo canal pode ler a peça e clicar depois eu vou colocar lá pro dia sete de dezembro eu já programo a live e você pode ativar o sininho com lembrete então quem não é inscrito no canal se inscreve sei que eu tô meio assumida aqui do youtube mas é porque vídeo dá bem mais trabalho do que instagram então se você tá com saudade de mim pode ir lá no instagram e se seguir é arroba dias radiantes tudo junto normal arroba dias radiantes se inscreve aqui no canal clique em gostei né espero próximos vídeos um beijo e até a próxima tchau